Por que seres já purificados necessitaram encarnar para experimentar as emoções tão densas? Não deveria ser o contrário? Experimentar primeiro os sentimentos inferiores e depois se purificarem? No caso dos planetários, é assim que acontece. Eles precisam evoluir, passar pelos sentimentos, pelas emoções, desenvolver o espírito, desenvolver a mente, evoluírem. Os planetários são aqueles que foram manifestados e criados em suas primeiras encarnações em mundos de terceira dimensão. Como nós explicamos várias vezes, os planetários não têm a alma. Apenas aqueles que estão na raça dâmica conseguiram ativar a centelha divina. Os planetários têm que desenvolver ainda o espírito. E os planetários que estão na raça dâmica, recepcionando a alma, já estão com essa evolução, já num certo grau, bem evoluído. Então eles recebem a centelha divina e ativam esse potencial superior dentro deles, através da alma. Os dimensionais foram manifestados e criados em dimensões superiores. Eles não tinham as emoções, eles tinham sentimentos, pela proximidade que tinham do casal criador. Então uma divindade que está tocando a harpa lá no mundo divino, nas dimensões superiores, nunca passou pela experiência material, nunca passou pela densidade da terceira dimensão. Nunca sentiu as emoções na pele, nunca pisou no inferno. Então muitos dimensionais vieram para cá, desceram. Estão aqui para experimentar a matéria, para vivenciar as emoções, justamente para se tornarem deuses criadores, no mesmo nível do casal criador. Porque o casal criador, sim, passou por todas as experiências, ele tem essa experiência emocional 100%. Já os seres dimensionais, não. Os seres dimensionais foram criados na condição de anjos, né? Estavam lá no mundo divino e nem sabiam o que era essa experiência densa. Então eles desceram para passar por isso. E agora tem que retornar levando essa maestria evolutiva, espiritual, emocional, mental, transmutativa. E isso fará com que eles deem um salto quântico na evolução após a transmutação. Já os seres planetários estão evoluindo de baixo para cima. Os dimensionais vieram de cima para baixo e agora tem que voltar. É um outro processo, são linhas evolutivas diferentes. Por isso que Deus permitiu que seres já purificados, na verdade não é que eles eram purificados, né? Na verdade, imagina o seguinte, uma criança, ela é pura, ela não é purificada uma criança? O que acontece com a criança? Ela vai crescendo e vai ficando o quê? Cada vez mais emocional, mais contaminada pelo mundo material, né? Ela vai perdendo aquela pureza, aquela inocência dela. E ela vai atingindo o quê? A sabedoria, muitas vezes através do sofrimento, das experiências, né? Exatamente o que aconteceu com os dimensionais. Os dimensionais eram como se fossem crianças puras, divinas, né? E quando desceram aqui, se tornaram adolescentes rebeldes, se tornaram adultos, né? E tem que passar pelo processo evolutivo para atingir a sabedoria do mundo da terceira dimensão para se tornarem seres universais, co-criadores com o casal supremo. É isso. Esse é um dos motivos, né? É um resumo geral do processo evolutivo dos seres dimensionais e dos planetários. O que é o outro dos séculos?